Música Olha aí rapaziada, sejam bem-vindos ao canal Bebker Hall. E o destaque da semana é o seguinte, Larissa Manoel é flagrada em ato proíbido, e mãe fica uma fera. Mãe de atriz tentou mandar nos jornalistas em evento, após não querer ver filha em polêmica. Não. Larissa Manoel é mesmo fã do cantor Justin Bieber. Após ter sido convidada e ir ao evento que o cantor canadense fez para amigos no Rio de Janeiro, ela pegou a ponte aérea e fez questão de assistir a apresentação do Astro Tem em São Paulo. Loira, Larissa deu uma entrevista ao site Ego e também virou notícia por conta de sua mãe. A mãe da atriz do SBT tentou proibir que sua filha fosse fotografada ao lado do ator Tomás Costa. Sobre o show, a entrevistada pelo Ego desabafou Feliz da Vida, já que é realmente uma das garotas que teve a cabeça mexida pelo ex da atriz e cantora Selena Gomez. Eu achei maravilhoso. Ele consegue se superar a cada show. Já tinha visto no Rio, mas foi legal do mesmo jeito. Sou muito fã, disse ela aos jornalistas. Chamou a atenção o fato do comportamento da mãe de Larissa ter mudado. Nas outras ocasiões, ela até permitiu que a imprensa fotografasse sua filha ao lado do ator Tomás Costa, ex-namorado da profissional da dramaturgia. No entanto, dessa vez, tudo foi diferente. Pelo visto, a atriz de 16 anos não quer ganhar má fama por aí. E você, o que acha? Deixe o seu comentário, e não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigada a todos, um abraço do canal Bebker Hall. E até mais.